Olá, queridos, tudo bem? Professor Marcelo Sobral para a gente falar agora de petição inicial. Bom, coloca aí no código, lá no artigo 319, tá? Que vai falar dos requisitos da petição inicial. Aí só para a gente lembrar aqui e a gente se situar, né? Então, nosso encontro agora trata de petição inicial. Beleza? Bom, o que eu preciso frisar com vocês aqui nesse momento? Lembra daquele triângulo que a gente falou de ação? Cidadão é o direito de você provocar a jurisdição que vai ser exercida por meio do processo. Direito de ação é o direito que você tem, cidadão. Que eu tenho, que as pessoas têm. Sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Pessoas naturais, nós, a gente chama de pessoa física, né? Mas a expressão correta é pessoa natural. Ou pessoa jurídica, uma empresa, uma associação. Todas as pessoas têm o direito de ação. O que é o direito de ação? É o direito de você provocar a jurisdição. É o direito de você provocar o poder judiciário para que ele te dê uma resposta. Afinal, eu tenho ou não tenho razão no que eu estou alegando aqui? Eu tenho ou não tenho direito a receber o valor do seguro que a Sul América não quer me pagar? Eu tenho ou não tenho direito a ser indenizado por esse motorista que bateu no meu carro? Então, tudo que você quiser submeter ao poder judiciário, você pode submeter por meio do direito de ação para que o judiciário exerça a jurisdição. E diga quem tem razão. Tá. E como é que o judiciário vai exercer a jurisdição? Por meio do processo. Que é aquela ordem de atos processuais. Que vão acontecendo aqui. Um conceito bem simplificado. O processualista fica doido nessa hora quando eu falo que o processo é só isso. Mas, aqui, para a galera entender, a lógica do processo é mais ou menos essa. E como é que a gente dá o start, né? Como é que a gente dá o início a isso aqui? Por meio da petição inicial. Gente, petição vem de pedir. Pedido inicial. Ou seja, é o pedido inicial que você vai fazer ao juiz para que ele desenvolva a jurisdição por meio do processo. Beleza? Então, pensa comigo. Se você quer uma indenização de 5 mil reais porque bateu no seu carro, então você vai elaborar uma petição inicial que é um documento formal. Claro, gente, é o Poder Judiciário. Você não vai escrever, sei lá, no papel manteiga, com a caneta preta, da maneira que você quiser. Não. Você tem uma forma que você tem que seguir para poder dar entrada nessa petição inicial. E é disso que a gente vai trabalhar agora, lá no artigo 319. Tá? Ou seja, a petição inicial que... Perdão. Perdão, gente. Perdão. Perdão. Ixi. Perdão. A petição inicial que dá início aqui ao processo. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha o que está previsto lá no artigo 319. Ele fala assim. A petição inicial indicará esse documento aqui que pode ter, sei lá, duas páginas, pode ter dez páginas, às vezes tem 40 páginas. Normalmente, 40 não precisa disso, né? Mas pode ter ali uma variaçãozinha de páginas. Bom, primeiro, tem que ter o juiz aqui a dirigida. Então, vamos lá. Vou tentar mostrar na prática para vocês. Imagina que isso aqui é uma folha A4. Nossa, a folha A4 está bem torta, por sinal, né? Vamos lá. Imagina que isso aqui é uma folha A4. Ok? Aí você bota aqui, ó. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara cível da comarca da capital. Perceba que você não botou o número da vara cível, né? Você botou só vara cível. Porque você tem várias varas cíveis. Então, essa petição inicial, ela vai ficar sujeita a distribuição e posterior registro. Vamos lá. O que é distribuição? Eu sorteio. Sei lá, tem 20 varas cíveis no centro do Rio de Janeiro, na comarca da capital. Qual delas vai julgar? Não sei. Vou fazer primeiro a distribuição da petição inicial. E depois vou fazer o registro. O que é registrar? É colocar as informações basicamente no sistema. Vai criar um número de processo Nome do autor Nome do réu Pra qual vara foi distribuída Entendeu? É cadastrado de informações. Distribuição Por exemplo, antigamente, né? Quando o processo não era eletrônico Agora ele tá migrando pro eletrônico Os juízes, quando você protocolava direto com ele a petição inicial Ele dava um despacho assim, ó D-R-A Ele falava assim, D-R-A O que é o D-R-A? Distribua-se, registre-se, autue-se Então, distribuir é pra qual vara vai Registrar é trazer essa informação pro sistema E autuar Autuar, gente, é formar autos Então, você tem aqui, ó Petição inicial, uma folhinha Você vai botar uma capa Todo mundo já viu na televisão Capa de processo, né? Vai botar uma capa Vai botar um número Nome do autor Nome do réu Pra qual vara foi dirigida Do que se trata Data que foi distribuída Entendeu? Então, distribua-se Registre-se, autue-se D-R-A Tá Aí, essa petição inicial, então O código tá falando pra gente Que a primeira coisa que ela tem que ter O juízo é a que é dirigida Então, bota aqui Ao juízo da vara cível da comarca da capital Eu botei aqui em juiz, né? Na verdade, ao juízo Da vara cível da comarca da capital Aí, vamos ver pra qual vara vai cair Aí, depois, você tem que colocar, ó Nomes, prenomes, estado civil Existência Deixa eu botar aqui, peraí Deixa eu acertar isso aqui Eu botei Então, vou botar juízo Agora, cível da comarca da capital Aí, depois, ó Qualificação Ora, quem é você? Nome Prenomes Estado civil Asistência de união estável Profissão Número de inscrição No CPF ou no CNPJ Depende de ser pessoa física ou jurídica, né? Pessoa natural ou jurídica O endereço eletrônico O domicílio e a residência do autor e do réu Então, tem que ter qualificação Tanto do autor Como qualificação do réu Quem é o autor E contra quem o autor está demandando Que é o réu, né? Aí, beleza Os fatos Mais fundamentos jurídicos O que são? Ó Direcionamento Qualificação Certo? E agora, fatos e fundamentos jurídicos O que é isso aqui? Isso aqui é tudo rascunho Depois eu vou dar uma organizada ali em cima Isso aqui nada mais é do que a causa de pedir Lembra quando estudou lá os elementos da ação? Então Isso aqui é a causa de pedir É o que te leva a pedir O exemplo Mais uma vez Você está com o seu carrinho aqui Estacionado Beleza Só que aqui tem uma árvore Essa árvore Essa árvore Caiu em cima do seu carro Ela quebrou aqui Caiu aqui em cima do seu carro Num dia de chuva Aí vamos lá E você é João E João Tem um contrato de seguro Com a Sulamérica Vamos lá E aí João Depois que caiu a árvore no carro dele Entrou em contato com a Sulamérica Pedindo a pagamento do seguro A Sulamérica negou Porque disse que não tinha cobertura naquele caso É sempre assim, né? A seguradora vai dizer Não, tem uma cláusula 8.5.8.jh Em fonte 8 Que você não viu Porque nesse caso não cobre, né? O que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação judicial Contra a Sulamérica Qualificação do autor João Qualificação da Sulamérica Como ré Fatos e fundamentos jurídicos Primeiros fatos Quais são os fatos? Meu carro estava estacionado No dia 5 de agosto de 2019 Quando caiu uma forte chuva Que derrubou uma árvore E caiu no meu carro Danificando meu veículo Fatos Tá, mas Só os fatos já te levam a pedir Alguma coisa contra a Sulamérica? Não Qual é o fundamento jurídico? Eu fiz um seguro com a Sulamérica Um contrato de seguro Fundamento jurídico O que te liga a Sulamérica Tá, porque só os fatos Não adianta nada Além dos fatos Tá, e por que esses fatos Me ligam a Sulamérica? Porque eu tenho um fundamento jurídico Qual é o fundamento jurídico? Eu fiz um contrato de seguro Com a Sulamérica Para que ela me indenizasse Caso eu venha a sofrer Algum prejuízo Por um evento da natureza Ok? Beleza? Fatos e fundamentos jurídicos É a causa de pedir É o que te leva a pedir Nesse exemplo fica bem óbvio, né gente? Fatos O que aconteceu? Fundamento jurídico O meu contrato Que eu tenho com a Sulamérica Então considerando os fatos Considerando o fundamento jurídico É o que me permite Pedir alguma coisa É o que me dá causa A pedir alguma coisa, né? Aí depois O que você vai fazer? O pedido Com as suas especificações Pedido Aqui ó Aí você tá pedindo lá Sei lá 10 mil reais É o valor lá Que ela tinha que te pagar Então considerando os fatos E o fundamento jurídico Logo eu peço 10 mil reais Beleza? Show de bola? Aí você tem que fazer Colocar o valor da causa Valor da causa Né? Acabou o espaço da minha folha 4 aqui Qual vai ser o valor da nossa causa aqui, gente? 10 mil É o valor atribuído ao que você deu ao pedido Você tá querendo uma indenização No valor de 10 mil reais Depois As provas Com as quais o autor Pretende demonstrar a verdade dos fatos Ou seja Como é que você pretende Provar ao autor Que o seu carro Estava estacionado No dia 5 de agosto Naquela esquina Como é que você quer provar isso? Beleza? Então você vai indicar Com as suas provas Que você vai produzir E ainda Opção do autor Opção Do autor Pela audiência De conciliação Ou mediação Aí vamos lá Deixa eu adiantar Porque isso aqui Vem lá na frente Tá Não é na aula de hoje Que a gente vai ver Nem por enquanto agora É lá na frente Isso aqui tá Não me engano Se eu não me engano Só pra situar Lá pelo artigo 334 Exatamente O artigo da audiência De conciliação e mediação É lá o 334 Vou explicar Olha só, gente O processo hoje Basicamente Ele tem duas audiências O processo não começou aqui Com a petição inicial? Então Ele tem uma audiência Que pode ser de conciliação Ou mediação E sendo o caso Ele tem uma audiência De instrução e julgamento Vamos lá Primeira coisa Audiência com o juiz O cara da capa preta Que passou naquele concurso Dificílimo É essa aqui Essa aqui é audiência Com o juiz Audiência de instrução E julgamento Julgamento Você sabe o que é Julgar E o que é instrução? Produzir provas Tá Então é uma audiência Que a gente vai botar As provas na mesa Vamos produzir prova Prova oral Aprender as provas E sendo o caso A gente faz o julgamento Beleza? Mas antes disso A gente tem uma audiência De conciliação Ou mediação Quando eu uso conciliação Quando não existe Vínculo prévio Entre as partes Quando eu uso mediação Quando existe Um vínculo prévio Entre as partes Caráter preferencial Isso Não é absoluto Exemplo também simples Num acidente de trânsito Não existe Um vínculo prévio Você conhece o motorista? Não existe vínculo prévio Entre você e ele Agora Num divórcio Existe um vínculo prévio Qual vínculo prévio Que a gente tem aqui? Casamento Aí vamos lá gente Isso que dá Você gravar as aulas Em home studio Porque de vez em quando Você tem que parar a aula Sabe por quê? Porque entra um invasora No meio do seu estúdio E agora ela fica Tentando Né filha? Essa é a Maris Sobral Gente pra quem não conhece Ela tá tentando abrir ali Só um minuto Que eu vou ter que dar um stop Não vou pedir pra editar isso Vai filha Vou deixar você sair do estúdio agora Vamos lá Deixa o pai trabalhar aqui Vai Vamos lá Vamos sair Isso Obrigado Muito obrigado Então além da Maris Sobral Que vocês conhecem Minha pimpulha Tem a Maris Sobral E tem o Chico Sobral Vamos lá Só pra dar uma relaxada E eu não sei O que eu tava falando A audiência Tava na audiência De conciliação e mediação Vamos lá Então na conciliação É preferencialmente Quando não existe Vínculo prévio Entre as partes Já na mediação É quando preferencialmente Existe vínculo prévio Deu exemplo do acidente de trânsito Do divórcio Ok Essa audiência gente É feita por um conciliador Ou mediador E não é juiz Por exemplo O mediador Normalmente até não é nem Profissional do direito Por exemplo Num divórcio Quem você vai botar Como mediador ali Do casal Escólogo Terapeuta de casal É A função do mediador É fazer o diálogo Entre as partes Pra que elas Possam chegar a um Consenso Entendeu? Show de bola? Tá? Mas pode ser que o autor Fala assim Olha Nem adianta Porque eu não quero Passar por conciliação Ou mediação Então Porque não tem acordo Sabe aquela galera Fala assim Vou entrar na justiça E não tem acordo Então Você já pode falar Olha Se não Você já sabe Que não tem acordo Por que então Você vai passar Por uma audiência De conciliação Pra chegar lá E falar É Não tem acordo Você já pode optar Mas vamos lá O fato de você Autor optar O fato de você Autor optar Pela não realização Da audiência de conciliação E mediação Já leva A sua Não realização Vou repetir O fato de você Autor optar Pela não realização Da audiência De conciliação E mediação Já leva A sua Não realização Não Olha só Que interessante Eu vou mostrar Pra vocês aqui Tá bom Já que eu entrei No assunto Deixa eu dar Essa adiantada É esse dispositivo Aqui Hum 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 Aqui O 334 Parágrafo 4 Inciso 1 Então isso aqui Essa opção A gente vai casar C barra C É combinado com Tá Quando você combina Um dispositivo com outro Aqui eu tô no 319 C barra C 334 Parágrafo 4 Inciso 1 Do CPC Por que eu botei C barra C Porque o 334 Parágrafo 4 Inciso 1 Parágrafo 4 Ele fala assim A audiência Não será realizada Se ambas as partes Manifestarem expressamente Desinteresse Na composição Consensual Se ambas as partes Manifestarem Desinteresse Na composição Consensual Ora Então se o réu Também falar Porque o réu vai ser Vai tomar ciência Da audiência Não vai Se ele falar Olha Também não quero Então a gente nem realiza a audiência Então essa opção do autor Pela não realização Não é porque ele escolhe Se realiza ou não Ele diz que não quer E se o autor também Disser que não quer A gente não faz a audiência Show de bola Então assim gente Eu disse que ia passar limpo Mas não vou não Que até ficou bagunçado Acho que tá dando pra entender Você tá fazendo bonitinho No seu caderno Assim eu espero Então de novo O 319 Requisitos da petição inicial Juízo para o qual é dirigida A qualificação Doutor do réu Os fatos e fundamentos jurídicos Causa de pedir Fatos aqui Os fatos aqui Fundamento jurídico Contrato seguro Pedido Quanto você quer 10 mil reais O pedido com base Na causa de pedir Valor da causa Então o valor da causa No meu caso aqui É bem simples 10 mil Quais são as provas Você quer usar Prova documental Quer fazer uma perícia Quer ouvir testemunha Sempre que eu falo prova A gente pensa nesses três tipos Testemunha Perícia Ou documentos Tá E a opção De você realizar ou não Audiência de conciliação Ou mediação Lembrando que essa opção Não gera Se você falar que não quer Não gera automática Não realização Por quê Porque a gente vai ter que ouvir O réu Conforme o 34 Para o 4º Inciso 1 E aí se o réu Não concordar A gente não realiza audiência Show de bola Beleza Tá Aí vamos voltar Então lá No 319 Eu tava no 334 319 Olha só o problema Que pode surgir aqui Gente Quando o João Quer entrar com uma ação Contra a Sul América É fácil você pegar Qualificação na Sul América Cara Isso aí tem na tua Pólice de seguro Ou por exemplo Você pega no Google Pessoa jurídica Você pega no Google Tá Mas se você quer entrar Com a ação Contra o teu vizinho Aquele cara Tu nem sabe quem é Mas que faz barulho Pra caramba Na tua rua Todo santo dia Será que vai saber Nome Prenome Estado civil CPF E tudo desse cara Não Aí você fica impedido Ou a tua petição inicial Vai ser capenga Nesse caso Você vai dar entrada Sem passar essas informações Entendeu o problema Que eu causei aqui Dá uma lida comigo No parágrafo primeiro Ele fala assim Caso não disponha Das informações Previstas no inciso 2 Inciso 2 Qualificação Tá Aí vamos lá Poderá o autor Na petição inicial Requerer ao juiz Diligências necessárias A sua obtenção Ou seja Sei lá Consultar cadastro De conta de luz Eu ia falar uma coisa De velho agora Né cara Vou entregar a minha idade Meu quarentão aqui Lista telefônica Nem existe mais Lista telefônica Eu acho que não existe mais A gente tinha páginas amarelas Só quem é da minha idade Vai saber o que é isso aí Galera nova sabe Que esse tipo de coisa não Vamos lá Então ó Qualificação do réu Por exemplo Eu vou botar aqui Se Autor Não Tiver Se autor Não tiver 319 Parágrafo primeiro E com a regra 319 Parágrafo primeiro Solicito ao juiz Diligências Que diligência Não sei Acho que forem necessárias Pra você poder obter informação E poder exercer O seu direito de ação Beleza gente Vamos lá Aí Olha só que interessante aqui O parágrafo segundo Diz assim A petição inicial Não será indeferida Se A despeito da falta De informações Se refere Inciso 2 Ou seja Você não trouxe Todas as informações Completinhas Bonitinhas Mas For possível A citação do réu Quer ver um exemplo? Porque naquela Vara cível Já tinha um processo Anterior contra aquele réu E aí você Deixou de juntar o CPF Ah então não Vou indeferir a sua Petição inicial Pô mas já tem Outro processo Já tem outro processo O servidor vai lá Certifica E Junta nos autos Então ou seja Mesmo Se ausente Alguma informação Aqui Da qualificação Sendo possível Citar o réu Não indefere A petição inicial Então vamos lá Mesmo Se Ausente Alguma Informação Vírgula Sendo Possível Citar o réu Não Indefere A P Já que é possível Então pra que eu vou Indeferir? Vamos mandar citar E vamos completar As informações Tá? Aí vamos lá Outra aqui também Que é importante Ó Ó o parágrafo terceiro Ainda falando dessa história Da qualificação Tudo tá voltado Os parágrafos Tão voltados Pra qualificação Ó Esse aqui é o 319 Parágrafo segundo O parágrafo terceiro Fala assim A petição inicial Nesse quadro Nesse quadro né Vamos botar pra cá Também No seu caderno Você fala mais bonitinho Não Indefere API Também Não Indefere API Pelo Não Atendimento Do inciso 2 O que que é o inciso 2 gente? Qualificação Né? Quando Para obter as informações Vamos lá Tornar Tornar Impossível Ou Excessivamente Oneroso O acesso A justiça Bota bonitinho No seu caderno Vamos lá Também Não indefere A petição inicial Quando Não Atendimento Do inciso 2 Tornar Impossível Ou Excessivamente Oneroso O acesso A justiça Beleza? Show de bola? Nota aí Tá Então bateu 319 Parágrafo primeiro Segundo Terceiro Então Mais uma vez Requisitos Juízo Qualificação Doutor em réu Fato de fundamentos jurídicos Pedido Valor da causa Provas E opções Opção pela realização Não da audiência De conciliação e mediação Eu te expliquei aqui Só que essa opção Basta do autor Para não realizar? Não O réu tem que concordar 334 Parágrafo 4 Existe 1 E se o autor Não conseguir Todas as informações Impede? Vamos lá Se o autor Não tiver 319 Pode fazer o que? Pede diligência Para o juiz Para poder conseguir Informação Mas mesmo ausente Essa informação Se for possível Citar o réu Não indefere a petição inicial Mas eu também Não vou indefere a petição inicial Se o acesso As informações Tornar impossível Ou essencialmente oneroso O acesso A justiça Beleza? Ok Vamos lá Próximo Eu quero falar com vocês É o 320 Que é Tranquilinho Mas o 320 Eu quero atacar melhor Ele fala assim A petição inicial Será instruída Com os documentos Indispensáveis Da propositura da ação Ah Isso aqui é importante Então ó Na API Na API Vou dar pra puxar pra cá Devem Constar Os DOCs Indispensáveis A Propositora Da ação Vou dar um exemplo simples Gente Quando você vai falar de imóvel Por exemplo Estou discutindo propriedade de imóvel Deixa eu ver se eu tenho um aqui Eu acho que de imóvel eu não tenho Gente Mas só pra Fazer uma simbologia aqui Ah não Tem aqui Vou pegar uma aqui Por exemplo Eu me lembro do Olha eu sou velho mesmo Silvio Santos falando de casa própria E aí aquela cena clássica Pião da casa própria Aí você A pessoa Ganha o imóvel Aparece lá alguém entregando a chave Ah tá aqui a chave da casa própria É legal Vamos lá Como é que vende imóvel gente? Vende a chave? Vende imóvel pra vocês 100 mil reais Então toma aqui É assim que transfere propriedade de imóvel? Propriedade de imóvel gente Você transfere mediante registro Propriedade de imóvel Você transfere mediante registro Ou seja Você tem que registrar Na matrícula do imóvel Então você tem que fazer Uma escritura pública De compra e venda E fazer o registro Na matrícula Todo imóvel tem uma matrícula Tem um histórico lá De tudo que aconteceu com o imóvel Quando você registra A escritura de compra e venda Na matrícula Aí é que você comprou o imóvel Beleza? Show de bola? Aí pensa comigo Você tá alegando Que é proprietário de um imóvel E você alega Que é proprietário Porque você tem o registro De uma compra e venda Na matrícula Ok? Então o que você tem que fazer? Se você tá dando entrada Nessa ação Que tipo de documento É indispensável? Ora A escritura de compra e venda E é devido o quê? Registro na matrícula do imóvel Se você não juntar Você não vai poder Apresentar depois Ao longo do processo Então Os documentos A não ser que você Não tenha acesso ao documento Aí você pode pedir Pra juntar depois Pedir ao juiz de diligência Pra poder juntar Mas Os indispensáveis Propositura da ação Já tem que vir logo Junto com a petição inicial Beleza? Show? Ok Vamos lá O 321 É muito importante Pra fim de prova Olha só O juiz Ao verificar Que a petição inicial Não preenche Os requisitos Do 319 e 320 Então vamos lá Olha aqui Vamos analisar isso aqui Cadê a caneta vermelha? Tá aqui Tá aqui Ó Esses aqui 319 E Docs indispensáveis Esses aqui 320 Então ou seja Eu tenho que ter Uma petição inicial Que atenda A esses requisitos Certo? Tem que ter uma petição inicial Que atenda esses requisitos Esses aqui E mais esses aqui E mais esses aqui Aí vamos dizer Que o juiz Verifica que tá faltando Uma coisa Que por exemplo Você tá alegando Que é proprietário Do imóvel Mas você não juntou A escritura O juiz Ele vai indeferir Tua petição inicial De cara? Não Ou então Sei lá Que a tua petição inicial Você não apontou O valor da causa Então Vamos dar dois exemplos Aqui Vamos dizer Que a tua petição inicial Tá capenga Porque tá faltando Documento indispensável Ou tá capenga Porque tá faltando O valor da causa Ok? Então Esse aqui não são os requisitos Que a gente acabou de ver Tá Qual é a postura Que o juiz Toma nesse caso Leia comigo 321 Esse é importantíssimo Para fim de prova Ele fala assim O juiz Ao verificar Que a petição inicial Não preenche O requisito 319 e 320 Ou que apresenta Defeitos Irregularidades Capazes De dificultar O julgamento de mérito Determinará Que o autor No prazo de 15 dias A emende Ou a complete Vamos entender Emendar E completar Completar Emendar É fazer uma correção Completar É trazer algo que falta Entendeu? Emendar Fazer uma emenda Vamos fazer uma correção Completar O próprio não está dizendo É porque está faltando Alguma coisa Nesse caso Por exemplo Se não juntou O documento Tem que completar Então tem que trazer Algo a mais Se está com algum erro Alguma falha Ele manda emendar A petição inicial Tá Aí vamos lá Determinará Que o autor No prazo de 15 dias A emende ou complete Indicando com precisão O que deve ser Corrigido ou completado De novo Indicando com precisão O que deve ser Olha aqui O verbo Corrigido Corrigido vem de emenda Ou completado Vem de completar Beleza? Tranquilo? Então emendar Corrigir Completar Completar Tá Só que aí vem mais Indicando com precisão O que deve ser Corrigido ou completado Por que gente? Agora vamos Pré-código de 2015 Que eu sou dessa época Muitas vezes As petições iniciais Vêm com defeitos Muitas vezes É muito comum Infelizmente E aí o juiz O cara faz isso Há 20 anos Ele viu o defeito Ele já dava uma decisão Falando assim Ao autor Para emendar A petição inicial Ele só falava isso Então você tem que entender O histórico Para entender Esse dispositivo Ele só falava Ao autor Para emendar A petição inicial Aí coitado Do advogado do autor O doutor lá Ele não sabia Qual era o erro Ele está errando Ele não sabe Onde ele está errando Então Ele juntava Algum documento Alguma coisa Achando que o erro Era aquele Mas não era E aí o juiz Acabava definindo A petição inicial Então assim É meio que um trabalho De babar Pois é Meio que um trabalho De babar O juiz Falava Ô fulano Tá errado Isso aqui Tem um vício Aqui Ou tá faltando Isso aqui Entendeu O juiz vai lá E diz Exato Dá uma mastigadinha Assim ó Eu preciso que você Corrija isso Ou eu preciso que você Complete aquilo Entendeu Por isso que o código Diz Indicando com precisão Que deve ser corrigido Ou completado Aí vamos dizer Que a gente deu Um prazo 15 dias Para o autor Claro Por meio de seu advogado Completar ou corrigir A petição inicial E ele não fez Parágrafo único Se o autor Não cumprir a diligência O juiz Indeferirá A petição inicial A indefere Se indefere a petição inicial Pensa comigo gente O mérito O que é o mérito aqui? Se você tem direito ou não A os 10 mil reais Isso vai ser analisado? Ele nem entrou nessa análise É o chamado Indeferimento da petição inicial É o chamado julgamento Sem resolução do mérito O processo vai ser extinto Sem resolução do mérito Por indeferimento da petição inicial Por um problema formal Concorda comigo? Problema de forma Você vacilou aqui Tá fazendo a cagadinha aqui Tá errando alguma coisa Eu não vou nem entrar na discussão Se você deve Se você tem que receber Ou não os 10 mil reais Ok? Então vamos lá No caso 1320 e 1319 Não atendidos O juiz Não atendidos O juiz Determina Que o autor Em 15 dias Determina que o autor Em 15 dias Emende Ou Complete A petição inicial Emende Ou complete A petição inicial E nesse caso Deve Indicar Com Precisão Deve indicar Com Precisão O Que Deve Ser Corrigido Ou Completado E deve Indicar Com Precisão O que deve ser Corrigido Ou Completado Show de bola? Tá Aí vamos lá Determina Vamos lá Que o autor Em 15 dias Aí vamos lá E se o autor Não cumprir E se o autor Não cumprir Vai gerar o que? Indeferimento Da Petição inicial Que é um julgamento Com ou sem resolução do mérito? É um julgamento Sem resolução do mérito Entendido isso aí? Show gente? Matei então 329 319 320 E 321 Do CPC Com vocês Nesse quadrinho aí Tá? Deixa eu só registrar aqui Ficou bem bagunçado Mas eu espero que você faça Mais bonitinho Do seu caderno Cadê aqui? Bom Ficou bem bagunçado Bom, vamos voltar Vamos dar segmento aí Que a gente já matou até o artigo 3.2.1 E vamos agora Vamos falar do 3.2.2 Que vai falar do pedido Lembra então dos requisitos aqui da petição inicial? Então a gente botou aqui Fatos e fundamentos jurídicos, a causa de pedir E o pedido, que é aquilo que você quer Aí vamos lá O artigo 3.2.2 fala assim O pedido deve ser certo O que significa dizer que o pedido deve ser certo? É a qualidade do que você pede Ou seja, é o que você pede O que você quer O que você quer do poder judiciário Então vamos lá Pedido Deve Deve Ser Certo E ser certo Ser certo Está ligado a Qualidade O Que Eu quero Eu quero Uma indenização Então isso é o que eu quero Tá Aí vamos lá Vamos dar a lindinha no parágrafo primeiro Que ele fala assim Compreendem-se No principal Os juros legais A correção monetária E as verbas de sucumbência Inclusive os honorários Advocatícios O que isso quer dizer? Mesmo que você não peça juros Mesmo que você não peça correção monetária E mesmo que você não peça as verbas de sucumbência Inclusive honorários O juiz Se for o caso Vai condenar nisso É Então correção monetária Juros E verbas de sucumbência Por exemplo Os honorários do seu advogado Se você é o autor E você ganha Então o juiz julgou procedente Né? Nesse caso Ele vai condenar o réu A pagar honorários ao seu advogado E isso Mesmo que não venha expresso na petição inicial Percebeu? Mesmo que não venha expresso na petição inicial Então Vamos lá Como é que a gente chama isso aqui? A gente chama de pedido implícito A gente chama de pedido Implícito Vamos lá Que são os juros legais Que são Os juros Legais A correção Monetária Que são os juros legais A correção monetária As verbas de sucumbência Quem entra aqui em verbas de sucumbência, gente? Por exemplo As custas processuais Pensa comigo Quando você autor Deu entrada no processo Você não teve recolher custas Sim Salvo se você for beneficiário de sucumbência gratuita Mas a regra é recolher custas Já que você pagou Ele perdeu Ele sucumbiu Agora ele paga Ele devolve o valor Entendeu? Para você Ele te restitui Inclusive Os honorários advocatícios Ou seja Nada disso Precisa vir expresso Na petição inicial Porque já consta Como pedido implícito Então, exemplo Se você pedir uma indenização De 10 mil reais O juiz vai fazer A correção monetária Desse valor Vai jogar os juros Previstos em lei Vai mandar O réu Pagar As custas processuais Ainda vai condenar Num percentual Os honorários advocatícios Para o seu advogado Show de bola? Entendido? Tá Aí vamos lá O parágrafo segundo Fala assim A interpretação do pedido Considerará O conjunto da postulação E observará O princípio da boa-fé Então vamos lá Pedido Parâmetro De Interpretação Vamos lá Considera O Vou explicar isso aqui Conjunto Da postulação Considera O conjunto da postulação E observa A Boa-fé Bom Vamos dar uma noção aqui Do que Significa essa história Gente Não quero falar mal Do seu advogado Até porque hoje Eu sou advogado novamente Apesar de eu não estar Exercendo a profissão Minha profissão É ser professor Mas eu sou advogado Comecei como advogado Virei servidor público Saí Voltei a ser advogado Mas eu sou minha professor Só que gente O nível da advocacia No Brasil Não é muito legal não A verdade é essa Claro Tem bons advogados Lógico Acho que assim A advocacia é muito parecida Com o jogador de futebol Né Por exemplo Os grandes advogados Que se destacam Ficam milionários A verdade é essa O grande advogado Tá pouco se lixando Pro salário De 30 mil de juiz Ele ganha muito mais que isso Só que o grande advogado É igual o Messi Entendeu Ronaldo Né Essa galera assim A grande massa É o jogador De terceira divisão Que ó Rala um bocado ali Pra tirar um qualquer A verdade é essa Infelizmente Essa é a idade de advocacia No Brasil hoje Triste E muitas vezes Quando você vai ler A petição inicial Cara É difícil entender O que o cara escreveu Isso assim É um negócio que vem Da nossa própria Formação educacional No Brasil Então a culpa não é nem do advogado O sistema é ruim Cara Você tem Pessoas que se formam No ensino médio Que chama de analfabeto funcional Por que analfabeto funcional? É o cara que em tese Ele sabe ler e escrever Mas ele não sabe desenvolver um texto Aí esse cara Entra numa faculdade de direito Estuda 5 anos De repente Passa na UAB Ele é advogado E aí esse cara Vai ter que escrever pro juiz Aí é que entra o problema da história Entendeu? Esse considero conjunto Da postulação É a chamada Interpretação sistemática Da petição inicial Porque assim Era pra estar tudo claro E separadinho Na prática assim Na prática não é Não é Mas assim Se der pra entender Verdade é O que tá por trás Esse dispositivo Se o juiz Se der pra entender O que o advogado disse Então você não vai Indeferir o pedido dele Por causa disso Porque deu pra entender Ou seja Considerando o conjunto Da postulação O que é postulação? É o pedido O que você tá pedindo Conjunto da petição inicial Ora Porque pensa assim gente Se o cara faz Vários pedidos Era pra ele trazer A fundamentação Separadinha De cada pedido Tudo bonitinho Pra o juiz poder analisar Separado Ah meu amigo Na hora É igual feijoada Joga uma coisa Joga outra Joga outra Mistura Então O que o juiz Acabava fazendo Acabava não analisando Determinados pedidos Sob argumento Que ele não conseguia entender De que não havia Causa de pedir Não Tem sim Se você analisar Com calma Magistrado Tem sim Então considerar O conjunto da postulação Essa é a ideia De interpretação sistemática Da petição inicial Do juiz Analisar todo o contexto No qual ela tá inserida Pra poder Julgar aquilo Que o advogado Tá postulando Beleza? Tá Aí vamos lá Então já anotei O parágrafo Primeiro Parágrafo Segundo Agora Eu quero comentar Com vocês o seguinte Olha essa aqui Que interessante O 323 Eu tenho um exemplo Pra te dar Na ação Na ação que tiver por objeto Cumprimento de obrigação Em prestações sucessivas Para aqui Ação que tiver por objeto Cumprimento de obrigação Em prestações sucessivas Então vamos lá Conta aqui Obrigação Em Prestações sucessivas Nossa Sobranome esquisito Calma Você vai entender Ação de alimentos Famosa pressão alimentícia Quando o menor Por exemplo Representado por sua mãe Pede alimentos ao pai Ele pede o que? Só um mês? É pra pagar 300 reais por mês? Um mês só e acabou? Não Todos os meses Não é assim? Então que fixe lá Um percentual Ou um valor fixo Sei lá 500 reais 600 reais Não sei Aí tem que ver o valor Mas é pra pagar um mês só Ou todos os meses? Todos os meses Então obrigação em Prestações sucessivas Deu pra entender o que que é? Show Então obrigação em Prestações sucessivas Exemplo Ação de alimentos Todo mês Vai exigir Uma nova prestação Aí vamos lá Aí como é que você faz o pedido Nesse caso? Vamos pensar que é um menor De 5 anos de idade Aí você pede o que? Por 6 meses? Você pede por 1 ano? Você pede Não Pede até completar 18 anos Não Não é assim que funciona Ó, vem comigo Na ação que tiver por objeto Cumprimento de obrigação Em prestações sucessivas Estas As prestações sucessivas Serão consideradas Incluídas no pedido Independentemente De declaração expressa No autor E serão incluídas Na condenação Enquanto durar a obrigação Se o devedor No curso do processo Deixar de pagá-las Ou consigná-las Então por exemplo Se você pediu A título de alimentos Sei lá 300 reais Mês O juiz vai considerar 300 reais de mês E vai condenar E vai ficar Vai ficar Tanto que gente Aí se o professor Ficar de eterno Pra sempre Por isso é que normalmente Depois quem paga os alimentos Depois de um certo tempo Se mudar a situação econômica Ou sei lá Pela idade Do filho Ele pede uma revisão Ou extinção dos alimentos Revisão Pode ser pra mais Pode ser pra menos Ou pra propriamente Extinguir a obrigação De pagar alimentos Senão vai ficar ali Já considera inserido Tá bom? Porque senão gente Imagina ter que entrar Com uma ação todo mês Ó Venceu janeiro Foi Venceu fevereiro Foi Não Você entra com uma só Pede a fixação do valor E aquela ali Vai ficar repercutindo no tempo Então vamos lá As prestações excessivas São Incluídas São incluídas No pedido Independente De De Declaração Expressa Do autor Pois é Interessa Ele pediu 300 meios O juiz vai condenar E vai ficar Beleza? Show de bola? Aí depois fala E serão incluídas Na condenação Enquanto durar a obrigação Se o devedor No curso do processo Deixar de pagar Ou consignar Aí vamos lá Depois ele fala aqui Ó Que o pedido Deve ser determinado Ó Pedido Deve ser certo Aí vamos lá Pedido Deve ser Determinado Por exemplo Quanto Eu quero Você não quer uma indenização? E qual o valor? 10 mil Então O que eu quero? Aqui ó Eu quero uma indenização Estou dizendo o que eu quero E o que eu quero? Quanto eu quero? Eu quero 10 mil Certo e determinado Show de bola? Entendido? Bem tranquilo? Ok Aí olha que interessante agora Parágrafo primeiro É lícito porém É lícito porém Formular pedido genérico Ou seja Se você vai formular pedido genérico É porque ele não vai ser determinado Pô Sobral Então dá pra pedir Sem dizer quanto eu quero? É Essa que é a graça Tá? O pedido deve ser determinado Então vamos lá Porém Vírgula Cabe Pedido Genérico Aí vamos dar uma analisada nas hipóteses Pra você ter noção do que a gente está trabalhando aqui Tá? A primeira ele fala assim Nas ações universais Se o autor não puder individuar os bens determinados Os bens demandados Não entendi nada Mas você vai entender Nas ações Universais Se o autor não puder determinar Se o autor não puder determinar Não Individuar Perdão Se o autor não puder Individuar Individuar Os Bens Eita Os Bens demandados Sobraram Não estou entendendo Vamos lá Filho Ações universais Herança Herança Uma ação universal Você Quer Fazer parte da herança Gente Como é que está a história aí Cara A última herança Que dá confusão É a do Gugu Liberato Lá do SBT Faleceu Infelizmente Um acidente triste Aí vamos lá Alguém quer chegar ali Eu sou herdeiro Eu sou filho do Gugu Não, mas ninguém te reconhece como herdeiro É, mas eu sou herdeiro Eu sou filho do Gugu Esse cara Ele sabe o que tem lá na herança? Não sabe Ele não tem como Dizer quais são os bens E qual é o quinhão dele O que é o quinhão A parte que cabe a cada herdeiro Então O que ele quer? Eu quero receber a herança O pedido é certo Mas ele tem como dizer Quanto ele quer? Não Porque ele não sabe Ele não tem como Individuar os bens Exemplo Quem entra Querendo fazer parte de uma herança Um herdeiro que até então Não era reconhecido Pronto, agora a gente for fácil entender, né? Show Vamos lá Outro caso aqui Quando não for possível Determinar desde logo Quando Não For Possível Determinar Vírgula Desde logo Vírgula As consequências Do Ato Ou Fato As consequências Do ato Ou fato Dou um exemplo também Quando Quando eu era oficial de justiça Volta e meia Eu ia cumprir Diligência Numa Fábrica De explosivos E era um dos lugares Assim mais delicados Para poder entrar Por exemplo Do portão da fábrica Você nem via o galpão De tão longe Que era Sabe? O negócio Porque tem todas as normas de segurança De ser uma fábrica De explosivos Material explosivo Vamos considerar o seguinte Que Chegou Aquela fábrica Um caminhão Transportador Caminhão Transportadora Que está levando Sei lá Material explosivo Para lá O motorista Da transportadora Que é uma outra empresa Causa um acidente Cara Explode O galpão Da fábrica Filho Qual foi o tamanho Do prejuízo? Até você levantar Cara Vai ter que chamar Engenheiro Fazer perícia O que eu faço? Eu entro com a ação Faço um pedido certo Eu sou a fábrica de explosivos E eu vou entrar com uma ação Quanto a empresa de transporte Porque ela é responsável Pelo ato do motorista dela E eu entro com uma ação Quanto a empresa de transporte Pedindo Indenização Mas eu já tenho Agora Já é agora Para determinar As consequências Não tem como Tem coisa lá Que ainda está em chamas Está em brasa ainda Não tem como determinar Por enquanto Pode explodir Outras partes Da fábrica ainda Que ainda estão ali Bombeiro isola E deixa lá Observando Até acalmar Então Eu não tenho como determinar Então eu não vou esperar Eu já entro com a ação judicial E lá na frente Eu deixo para fazer A liquidação Desse valor Então Entrar por exemplo Na fase liquidação Que é algo que a gente vê Mais à frente É como se quer Por exemplo Determinar o valor Da condenação Que ainda não está determinado Por exemplo Num caso como esse O juiz Condena a indenizar Porque o pedido é certo Mas ele ainda não Determina o valor Porque se trata De pedido genérico Choribola Entendido o exemplo Ok Beleza Vamos lá Mais um aqui Agora Quando A determinação Quando a determinação Do Objeto Ou Do valor Da condenação Quando a determinação Do objeto Ou Da condenação Depender Depender De Ato Que Deva Ser Praticado Pelo Hel Lembrei de uma coisa Aqui Deixa eu ver Se eu acho Para Passar Para vocês Quer ver Isso aqui Deixa eu sair Aqui da frente Enquanto você pega O quadro Todo Isso aqui Aqui, ó. Peguei um exemplo aqui pra dar pra vocês aqui. Anota aqui, ó. Quando a determinação do objeto ou volta a condenação depender de adeus deve ser praticado pelo real. Lembrava que tinha anotado aqui, ó. Ó, você bota assim, ó. Ah, cadê? Acabei de sair. É o caso das obrigações de fazer. Anota que eu vou explicar. É o caso das obrigações de fazer. Aí, olha só. Perdão, perdão. É o caso das obrigações de fazer. Continua. Quando o autor opta pela indenização em caso, em razão do descumprimento da avença. Quando o autor opta pela indenização em razão do descumprimento da avença. Vou explicar. Esse eu vou desenhar um esquema aqui rapidinho, depois eu apago. Vamos dizer que você tem uma obrigação de fazer. Tá. O que é a obrigação de fazer? Fazer alguma coisa. Exemplo. Construir um galpão. Então o cara tem que ir lá. Concorda comigo? É fazer. O cara tem que pegar, tem que terraplanar, botar a estrutura, botar a laje, e assim por diante. Construir um galpão. Então é uma obrigação de fazer. E aí, considerando caso o réu não cumpra essa obrigação de fazer, caso o réu não cumpra essa obrigação de fazer, você vai querer o quê? uma indenização. Concorda comigo? Porque já que ele não cumpriu, te causou um prejuízo. Como ele não cumpriu, te causou um prejuízo, você quer ser indenizado. Só que concorda comigo que pra você chegar à indenização, primeiro ele tem que deixar de construir o galpão? Concorda comigo? Logo, depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Ou no caso, tem a própria omissão aqui, né? O réu deixou de construir o galpão para só então você chegar à indenização. Tem como você já calcular aqui de cara qual é essa indenização? Não, você não sabe qual é o prejuízo. Entendeu? Porque o que você quer é que ele construa o galpão. Como ele pode não construir o galpão, você vai querer uma indenização. Então por isso você depende de uma postura do réu, vamos falar assim. Você depende de uma postura do réu. E qual vai ser a postura aqui? Ele deixar de cumprir a obrigação de fazer pra você poder chegar só à indenização. Porque vamos lá, o que você combinou com ele foi construir o galpão. Você não combinou com ele de te pagar uma indenização. A indenização é em virtude dele não construir o galpão. Beleza? Show de bola? Ok. Tá. Então já matei isso aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que mais eu vou falar nesse quadro pra vocês. Ah, tudo que a gente tá falando aqui de poder formular pedido genérico aplica-se à reconvenção. Eu acho que eu já falei pra vocês aqui, mas só lembrando. O autor for... Opa, alto não, né? Autor. O autor formula, por exemplo, um pedido em face do réu. Em face desse pedido, o réu oferece a sua contestação, que é a sua defesa. Certo? Mas pode o réu também formular pedido em face do autor? Ou seja, contra-atacar? Pode. Se o réu formular pedido em face do autor, isso aqui se chama reconvenção, que é o que a gente estuda mais à frente. Então ele fala, eu não apenas não devo ao autor, como ele é que me deve. Então eu quero que ele me pague 10 mil. Entendeu? Então você se defender de que você não tem que pagar 10 mil é a contestação. Agora, você fala, olha, eu não tenho que pagar 10 mil, porque inclusive ele é que tem que me pagar. Aí você tem que conferir uma reconvenção. Então, mais uma vez, gente, contestação é só para defesa. A reconvenção é para você fazer contra-ataque. Ó, eu estou me defendendo, eu não devo 10 mil e mais, ele é que me deve 10 mil reais. Então você vai ter que fazer uma reconvenção. Beleza? Ok. Deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma coisa nesse quadro aqui. peraí. Não. Então vamos dar uma revisada nisso aí. Peraí. Vou sair aqui, pegar o quadro todo. Então, ó, gente, o que eu preciso de informação relevante nesse quadro aí? Duas características do pedido, que ele tem que ser certo e determinado. certo está ligado à qualidade do pedido, ou seja, está ligado ao que eu quero. Determinado é o quanto eu quero. Então, por exemplo, se eu quero uma indenização de 10 mil reais, querer uma indenização é o que eu quero. Então é o fato do pedido ser certo. E de 10 mil reais é o quanto eu quero. É o fato dele ser determinado. Só que mesmo o pedido sendo certo, eu já tenho o chamado pedido implícito. Ou seja, mesmo que eu não fale nada, o juiz, sendo o caso, condena em juros legais, correção monetária, verba de sucumbência e honorários advocatícios. Beleza? Tá. Qual vai ser o parâmetro de interpretação? A gente vai considerar o conjunto da postulação e vai observar a boa-fé. Aquela chamada interpretação sistemática da petição inicial. O negócio é tão confuso, mas assim, se der para entender ali, né, que o autor está pedindo isso, então o juiz vai considerar que o pedido é certo. Aí vamos lá. No caso de obrigação em prestações sucessivas, exemplo, da ação de alimentos, por exemplo, 300 reais por mês, são incluídas no pedido independente da declaração expressa do autor, as prestações sucessivas. Você bota 300 reais, não precisa falar 300 reais em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até 2040, não precisa falar isso. Você pediu, sua prestação sucessiva já está incluída e na condenação já vai ser incluído também automaticamente. Cuidado com isso agora, pedido deve ser determinado, que é o quanto eu quero, porém, cabe pedido genérico, perceba, o pedido tem que ser certo e não cabe pedido incerto, está vendo? O pedido tem que ser certo. Agora, quanto a ser determinado, cabe pedido genérico, que é o quê? Ações universais, quando o autor não pode individuar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato e quando a determinação do objeto ou o valor da condenação depende de ato e deve ser praticado pelo réu. Aí, lembrando, ações universais, o exemplo da herança, eu não sei quais são os bens, estou querendo entrar agora com o merdeiro, como é que eu vou individuar quais são os bens? Então, eu quero a herança, mas eu não tenho como saber agora quais são os bens exatamente que eu tenho direito. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, qual foi o exemplo que eu dei para vocês aqui? Do caminhão da transportadora que entrou na fábrica de explosivos, explodiu lá, eu não sei nem como determinar ainda quais foram as consequências, qual foi a extensão do dano. Ah, gente, um exemplo que seria interessante você falar disso aqui, Brumadinho, né? Brumadinho, acho que o acidente Brumadinho rompeu a barreira da Vale. Em muitos casos ali, não dá nem para você determinar ainda quais são as consequências do ato, do fato, na verdade. E quando a determinação do objeto é a condenação, depende de ato que deve ser praticado pelo réu, depende de uma postura do réu. Um exemplo que eu dei para você, ele dá obrigação de fazer. Tá, e toda essa característica de poder formular pílitos genéricos se aplica à reconvenção. O que é reconvenção, gente? A reconvenção é o contra-ataque do réu. Vamos lá, o autor formula pedido em face do réu por meio da petição inicial. Repetindo, o autor formula pedido em face do réu por meio da petição inicial. E o réu se defende por meio da contestação. Contestação não é para ele fazer pedido, é para ele se defender. Mas se ele quiser formular um pedido em face do autor, ele tem que oferecer o quê? Reconvenção. Tranquilo? Fechado esse ponto aí? Vamos nessa? Vamos dar continuidade? Eu vou falar agora de acumulação de pedidos. Ou seja, acumular no sentido de acumular pedidos no âmbito de um mesmo processo. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeiro aqui que eu quero falar com vocês, eu vou falar de acumulação própria para depois falar de acumulação imprópria. Vou botar aqui o nosso título. acumulação de pedidos. E aí, vamos lá. Você tem acumulação própria e acumulação imprópria. Bom, acumulação própria, a gente vai dividir em acumulação própria simples e própria sucessiva. Eu sei que está tudo novo aqui, a gente vai explicar com calma. Então, vamos lá. Acumulação própria simples. Vamos anotar o conceito aqui. As pretensões não têm entre si Relação de precedência lógica. As pretensões não têm, vírgula, entre si, vírgula. Relação de precedência lógica. Bom, aí vamos lá. E o acolhimento ou a rejeição de um não influencia no julgamento do outro. E ainda? O acolhimento ou rejeição de uma não influencia no julgamento da outra. exemplo, quando você faz acumulação de indenizações por dano material e moral. Aí vamos trabalhar o exemplo aqui para a gente entender. Exemplo. acumulação por danos material e moral. Vamos dar um exemplo bem do dia a dia. cara, vamos dizer aqui é telefonia. Fala direto a ação contra empresa de telefone. Vivo, TIM, claro, assim por diante. Aí o cara mete uma ação na Vivo e pede, sei lá, dando material que a Vivo causou um prejuízo a ele porque não liberou o plano ou cobrou um plano que não tinha que ter cobrado. Enfim, é prejuízo, né? Sei lá, quanto a esses prejuízos e 500 reais, mil reais, dois mil reais, um aparelho que não entregou, até tudo bem. Então, dano material nada mais é do que o prejuízo em si, né? Prejuízo da matéria que você consegue verificar. Já o dano moral, gente, é aquele abalo à honra, né? Abalo a sua tranquilidade, né? Que tira você do eixo ou alguma coisa sem sentido. Só que, o que é especificamente o dano moral, né? A partir de que ponto o aborrecimento vira dano moral? Você entendeu o que estou falando aqui? A linha aqui já é mais tênue, ou seja, a análise é mais fluida do que um dano material. Por exemplo, se eu chegar aqui e quebrar essa xícara, quebrei a xícara, sei lá, custa 10 reais a xícara, então, dano material, 10 reais, tá? Tá, e quebrar essa xícara gerou um abalo da minha honra, eu acho que seria um mero aborrecimento. Mas, até que ponto, então, quando você tem um dano moral, você configura um dano material, você configura um dano moral, entendeu o que estou falando? O fato é, se você, num processo, pede dano material e dano moral, você está acumulando dois pedidos, concorda comigo? E entre esses pedidos, entre as pretensões, os pedidos, tem alguma relação de precedência, ou seja, para dar um, tem que dar o outro, ou vice-versa? Não. Você pode dar só o dano material, você pode dar só o dano moral, você pode dar os dois. Então, percebeu por que é uma acumulação simples? Porque não existe qualquer relação de precedência. Eu posso acolher um e rejeitar o outro, eu posso rejeitar o primeiro e acolher o segundo, eu posso acolher os dois, eu posso rejeitar os dois. Você entendeu? Eles são completamente independentes. Show de bola? Entendido aqui? Tá. Agora eu vou falar da acumulação própria sucessiva. Acumulação própria sucessiva. Bom, o segundo pedido só é apreciado se o primeiro for acolhido. Então, vamos lá. O segundo pedido só é apreciado se o primeiro for acolhido. O segundo pedido só é apreciado se o primeiro for acolhido. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil. Exemplo. Primeiro pedido. Não, vou dar uma setinha aqui. Primeiro pedido. investigação de paternidade. Segundo pedido. Alimentos. Primeiro pedido. Exemplo, gente. Vamos lá. Se eu estou alegando que sou filho de alguém e, por consequência, quero alimento, quero pensão alimentícia. Tem como você apreciar isso aqui sem acolher esse? Não. Porque, vamos lá, se você nega que é filho, se o juiz nega que você é filho, logo, por consequência, ele nem vai chegar nos alimentos. Se ele reconhecer que você é filho, aí ele aprecia, não é que necessariamente ele vai te conceder alimentos. Por exemplo, ele reconhece que você é filho, mas você tem sua própria renda. Ou seu pai não tem condição de prestar alimentos. Entendeu? Então, é uma questão de apreciar e não conceder em relação ao segundo. Mas, vamos lá. O primeiro tem que acolher para poder apreciar o segundo. Então, eu preciso acolher a investigação paternidade para poder analisar o pedido de alimentos. Percebeu como é completamente diferente do primeiro? O primeiro, eles não têm nenhuma relação entre si. Dando moral, pode dar só ele. Dando material, pode dar só ele. Pode negar os dois ou pode dar os dois. Agora, para apreciar o segundo aqui, eu tenho que acolher o primeiro. Cumulação própria sucessiva. Show de bola? Beleza. Vamos seguir. Agora, uma coisa que é interessante ainda na acumulação própria é a gente dizer aqui todos os pedidos podem ser acolhidos. Eu não posso acolher todos aqui na Simps? Eu não posso acolher todos o primeiro ou o segundo. Vamos ver se é assim no próximo. Vamos ver se é assim no próximo. Agora, eu vou falar da acumulação imprópria que pode ser eventual ou subsidiária ou pode ser alternativa. Vou botar aqui imprópria que pode ser eventual ou subsidiária. Vamos falar desse aqui primeiro. Na acumulação eventual ou subsidiária, o segundo pedido só será analisado se o primeiro for rejeitado. o segundo pedido só será analisado se o primeiro for rejeitado. cara, olha só o que eu já quero destacar pra você aqui em termos de diferença. Na acumulação sucessiva, se o primeiro for acolhido, tá vendo? Na acumulação eventual subsidiária, se o primeiro for rejeitado. É o contrário. Percebeu? Um é o contrário do outro. Tem exemplo, Sobral? Tem. Vamos lá. Exemplo. Eu peço a devolução do veículo com defeito. Comprei o carro, o carro tá com defeito. Então, eu quero devolver. Eu quero devolver e automaticamente eu quero o meu dinheiro de volta. Então, sei lá, se eu paguei 50 mil no carro, tá com defeito, eu quero devolver o carro e receber uns 50 mil. Ou então, se o juiz indeferir isso, eu quero um abatimento no preço. Então, pra consertar esse aqui, gasto de 10 mil, eu fico com o carro e recebo 10 mil de volta. Então, vamos lá. Exemplo. Primeiro, devolução do veículo com defeito. Exemplo. Primeiro. Pedido. Devolução. Do veículo com defeito. Segundo, pedido. Abatimento no preço. Então, perceba, olha só, para o juiz analisar o pedido de abatimento no preço, ele teve que rejeitar o primeiro. Na sucessiva, pra analisar alimentos, ele teve que acolher. na eventual ou subsidiária, primeiro ele teve que rejeitar, pra depois analisar o segundo. Interessante, né? Show? Tá, e agora é a acumulação alternativa. Acumulação alternativa. Alternativa. que ela funciona assim, um ou outro pedido pode ser acolhido sem qualquer preferência entre eles. Vamos lá. Um ou outro pedido pode ser acolhido, vírgula, sem qualquer preferência entre eles. Vamos lá. Vamos trabalhar exemplo. Vamos dizer que eu combinei contigo de te dar 10 aulas particulares, tá? Você me procurou, falou, pô, Sobral, tô com dificuldade pra usar civil, 10 aulinhas. Pô, Sobral, faz um precinho aí, sei lá, 50 prata a hora. Beleza, 50 prata a hora. Então, 10 aulas particulares, 50 prata a hora, 500 reais, ok? Aí, você foi lá e me pagou os 500 reais. Só que eu não dei aula. E aí, qual vai ser o ponto aqui? Você vai fazer um pedido. Bom, Sobral, eu quero que você lecione as aulas ou eu quero que você devolva o pago. Eu não tô estabelecendo uma relação de precedência agora aqui. Aqui é literalmente uma coisa ou outra. Tanto faz. Tanto faz você lecionar as 10 aulas como tanto faz você me devolver o dinheiro. Então, a diferença pra cá é que aqui tu só chega no abatimento. Não é? Aqui não é tanto faz. Primeiro, eu quero devolver. Se o juiz não me der a devolução, aí eu quero abatimento. Você entendeu o que eu tô falando? É na forma como você postula. Você tá fazendo pro juiz uma acumulação imprópria pra se subsidiar. Eu falei, silêncio, só quero chegar aqui se vossa silêncio indeferir esse. Nesse caso aqui, tanto faz. Eu quero que ou o Sobral me dê a aula ou o Sobral me devolva o valor pago. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Então, exemplo. Primeiro pedido, lecionar das aulas. Segundo pedido, devolução do valor pago. Beleza? Aí, vamos lá, gente. O que você percebe aqui nesse caso? Que aqui, só analisa o segundo sem deferir o primeiro. Então, se eu deferir o primeiro, eu nem vou pro segundo. Então, ou o segundo, ou o segundo, ou o primeiro. E aqui também, é ou um, ou outro. Logo, conclusão. Olha a diferença aqui. Na acumulação imprópria, tem como todos os pedidos serem deferidos? Acolhidos? Não. Aqui vai ser ou um ou outro. Então, é isso que marca você dividir em acumulação própria e imprópria. Aqui dá pra deferir tudo. Aqui não dá. É só você analisar. Se deferir o primeiro, nem olha pro segundo. Aí, se indeferir o primeiro, é que olha pro segundo. Contrário. Aqui, eu quero um ou outro. Eu não quero os dois. Eu quero um ou outro. Então, aqui só vai um. Né? Então, vamos lá. Apenas um um dos pedidos pode ser acolhido. Apenas um dos pedidos pode ser acolhido. Beleza. Aí, olha só. A gente não pode confundir acumulação e imprópria alternativa. Deixa eu botar aqui. Cumulação e imprópria alternativa. Eu vou marcar pra vocês aqui. Vou marcar aqui. não confundir com, ó, pedido alternativo. O pedido alternativo, salvo engano, gente, tá no 325 do CPC. Coloca aí. Isso. 325. Ele fala assim. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, pedido alternativo. Devedor, dever devedor, tá, gente? Dever devedor. pode cumprir a prestação de mais de um modo. O devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo. Aí, vamos entender. Vamos lá. filho. Lembra da nossa petição inicial? Na petição inicial, nesses casos aqui, perceba, você está fazendo dois ou mais pedidos. Dois ou mais, ó. Dano material e moral, investigação de paternidade e alimentos, devolução do veículo com defeito e se não der, abatimento do preço, lecionar 10 aulas ou devolução do valor. Deu para entender? Show? Beleza? Outra coisa, você faz um pedido alternativo. Aqui, você pede uma coisa só. Só que, conforme ajustado, conforme já ajustado com o devedor, ele pode cumprir de duas formas ou mais. O pedido é um só. Você pede que ele cumpra, sei lá, a quinta cláusula do contrato. Que ele pode cumprir da forma como ele quiser. Então, você faz um pedido. Se um pedido pode ser cumprido de mais uma forma, é pedido alternativo. Eu não estou acumulando, eu estou fazendo um pedido. Eu peço e ele ficou combinado que ele podia cumprir de duas formas. Outra coisa é quando eu faço dois pedidos, está vendo? Então, pedido alternativo não é cumulação. Cumular, gente, dois ou mais pedidos. É só olhar para o quadro, está em azul, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Está vendo? Pedido alternativo é um pedido que ficou combinado que o devedor podia cumprir de duas ou mais formas. Show de bola? Beleza? Então, se a prova perguntar para você pedido alternativo configura acumulação de pedidos, não. Pedido alternativo é um pedido só que você pode cumprir de duas ou mais formas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a botar nesse quadro aqui. Não. Deixa eu só registrar aqui. esse quadrinho para a gente e a gente dá segmento. Vamos lá. Bom, apagar aqui. Mas ainda estou na acumulação de pedidos. vamos lá. eu posso próximo tal vou falar com vocês aqui. Posso acumular contra o réu vários pedidos ainda que entre eles não haja conexão. Tá? Lembra da conexão? Quando a gente falou lá no artigo 55? posso posso acumular posso acumular contra o mesmo réu vários pedidos vírgula ainda que entre eles não haja conexão. aí vamos lá. Tá, mas quais são os requisitos para acumular? Pode botar o quê no mesmo processo? Então esses requisitos só passar o dispositivo para vocês a gente está trabalhando agora do 327. 327 fala exatamente o que eu botei em cima. É lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos ainda que entre eles não haja conexão. Aí o parágrafo primeiro fala são requisitos de admissibilidade da acumulação. Então requisitos para poder acumular. Primeiro que os pedidos sejam compatíveis entre si. Vamos lá. Que o juiz seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. competente para conhecer deles o mesmo juízo. E ainda seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Vamos conversar sobre isso aqui. Vamos lá. Filho, imagina o seguinte. você quer pedir o pagamento de 10 mil reais com base num contrato que você fixou com o réu e que você entende que o réu descumpriu. E é por isso que você está pagando 10 mil reais. Aí você fala assim Excelência, eu quero que ele pague 10 mil reais ou então que declare a nulidade do contrato. Peraí. Nulidade do contrato? Porque pensa comigo. Se você está pedindo que o réu pague 10 mil reais com base numa cláusula contratual é porque você está pedindo que o contrato é válido. Está subentendido que o contrato é válido. Porque se o contrato não é válido ele não gera efeitos. Concorda comigo, gente? Então como é que você pede para pagar 10 mil reais ou sendo o caso para declarar a nulidade do contrato? Não tem compatibilidade com esses pedidos. Beleza? Uma compatibilidade lógica que a gente está falando aqui. Se os pedidos forem incompatíveis entre si então não dá para você acumular o mesmo processo. Competente dele para conhecer o mesmo juízo. Vamos lá, gente. Você tem vara cível vara de família vara de fazenda pública vara criminal vara empresarial aí imagina? Um pedido é de competência da vara cível o outro é competência da fazenda pública o outro é competência empresarial. Aí você vai juntar no mesmo processo como? Quem vai julgar? Se cada juízo é competente ou diferente. Deu para entender aqui? E seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Vamos lá, gente. O que está ajudando aqui é o procedimento comum. É o padrão. Mas se você der uma olhada só por curiosidade dá uma olhada no artigo 539 do CPC artigo 539 logo acima você vai ver título 3 dos procedimentos especiais título 3 dos procedimentos especiais assim como eu falei que eu tinha o procedimento comum dos procedimentos especiais para tipos específicos de demandas por exemplo o primeiro que aparece é a famosa ação de consignação e pagamento o que é tal da história da consignação e pagamento consignação e pagamento é assim, gente você não sabe para quem deve que loucura, Sobral é, você não sabe para quem deve então o que você faz você deposita o valor e manda citar os possíveis credores para que eles resolvam quem é o credor pô, Sobral, muito louco dou um exemplo vida real o trabalhador morreu se o trabalhador morreu é a extinção do contrato de trabalho dele concorda, amigo? não é mais empregado da empresa morreu tá bom aí, as verbas de extinção salto de salário décimo terceiro férias todo mundo conhece dando esse exemplo que é do dia a dia tem que pagar para quem? ah, tem que pagar para os herdeiros só que a gente tinha três famílias e aí, quem é a família? quem é a esposa legítima lá para quem é a esposa que ele tem que receber? tem dúvida se a empresa tem dúvida o que ela faz? ela consigne o pagamento consignar ela deposita e fala assim excelência eu não sei para que eu tenho que pagar mas eu quero pagar aí, você fala mas, Sobral mas por que a empresa faria isso? porque se a empresa não pagar no prazo começa a correr o que? juros de correção monetária então a empresa se livra dos juros de correção entendeu? mas eu tenho um procedimento específico para isso consignação e pagamento aí, será que no meio da consignação e pagamento eu quero pedir outra coisa? sei lá devolução da ferramenta que estava com o trabalhador será que devolução da ferramenta que estava com o trabalhador? vamos lá então eu vou acumular repósito do valor com a devolução da ferramenta devolução de ferramenta esse procedimento é adequado? na consignação e pagamento não então eu não poderia acumular ali entendeu? show? então vamos lá quais são os requisitos para você fazer uma acumulação? o espírito tem que ser compatível entre si logo não pode ser incompatível o exemplo que eu dei para você nulidade do contrato ou se não declarar o pagamento ou se não declarar o pagamento nulidade do contrato competente dele para conhecer o mesmo juízo imagina um da vara de fazenda pública ou da vara civil ou da vara de família ou de órfãos sessões e assim por diante não dá e tem que ser adequado pedido do tipo de procedimento aquele procedimento tem que ser cabível para todos os pedidos acumulados exemplo numa consignação e pagamento eu faço o depósito para quem seja o possível credor mas eu vou botar ali também uma devolução de ferramenta não né então se não sendo compatível não tem como fazer ok a gente estava lá no 327 tá agora tem uma coisa interessante olha só vamos considerar que nessa acumulação como é que eu botei aqui eu botei assim ó vamos dizer que o pedido 1 e eu tenho um pedido 2 beleza o pedido 1 fica sujeito ao procedimento comum esse padrão do código tá e o pedido 2 em tese ficaria sujeito a um procedimento especial esse que eu dei da consignação e pagamento tem vários ali né ação monitória consignação e pagamento e assim por diante aí como os procedimentos são diferentes então em tese você não podia acumular concorda comigo só que tem uma maldade aqui nesse caso o que você pode fazer você pode acumular se você usar o procedimento comum gente já explicando o porquê o procedimento comum é o mais amplo de todos e o mais demorado os especiais como o nome está dizendo regras específicas realmente eles correm um pouquinho mais rápido tem um caminho mais estreito mais adequado ali para aquele tipo de pedido mas se você quiser jogar tudo no comum pode jogar no comum só que tem um detalhe aqui posso aplicar aqui as regras dos procedimentos especiais que não forem compatíveis com o procedimento comum vamos lá vamos dar a lida no código aqui véu 327 parágrafo segundo quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento será admitida acumulação se o autor empregar o procedimento comum então tem procedimento diferente admite acumulação se usar o comum tá sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas prevista nos procedimentos especiais a que sujeitam um ou mais pedidos acumulados que não forem compatíveis com as disposições sobre procedimento comum cara vamos lá vamos anotar aqui depois a gente entende com calma isso então vamos lá posso aplicar aqui regras dos prox especiais que não forem incompatíveis que não forem compatíveis com com o prox comum caramba sobral muito louco isso aqui vamos lá lá em honorários advocatícios tá lá partindo 80 e pouco isso 90 e pouco tá naquela parte ali a gente estuda que a faixa de honorários que o juiz condena é de 10 a 20% beleza então se você é o autor e tem seu advogado e você ganhou o juiz vai mandar pagar 10 mil reais por exemplo e vai condenar o réu no pagamento de honorários entre 10 a 20% do valor da condenação então é entre mil e dois mil reais 10 a 20% beleza só que lembra do exemplo que eu dei aqui da consignação em pagamento né que quer depositar um valor pra poder se livrar da dos juros de mora e se eu usar um pedido de consignação em pagamento e uma devolução de ferramenta pelo procedimento comum pode não tem problema o que não pode é você usar tudo no especial só que tem como eu aplicar alguma regra tem como eu aplicar alguma regra do procedimento especial no âmbito comum joga comigo lá no 539 do código joga comigo lá no 539 vamos lá navega aí eu vou pegar um pra você aqui ó que é interessante esse aqui ó gente cadê o dispositivo que eu quero calma aí vou achar achei eita aqui ó esse então coloca aí no 542 inciso 1 na petição inicial o autor requererá né 542 inciso 1 na petição inicial o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contado do deferimento então assim por que o cara já pede logo isso porque da data que ele deposita para de correr juros de mora entendeu imagina se o negócio for julgado só 5 anos depois vai contar juros de mora esse período inteiro não ele depositou pum estanca juros de mora e lembrando juros compostos incide todo mês juros sobre juros então é bom estancar logo isso se ele for pelo procedimento comum não teria essa regra específica mas o que ele pode pedir apesar de estar no procedimento comum ele pode falar excelência aproveitando isso eu quero depositar logo o valor pra que? pra estancar os juros de mora e aí qual o prazo que o código está dando aqui? 5 dias de deferimento quando eu deferir falar tá bom filho deposita o dinheiro aí em 5 dias você tem que depositar e se você não depositar olha pra mim os 5, 4, 2 parágrafo único não realizado o depósito prazo do inciso 1 o processo será extinto sem resolução de mérito então eu vou extinguir aquela parte do processo então de novo apesar de ser uma regra do procedimento especial eu posso utilizar esse nome do procedimento comum? posso não tem problema e qual seria a regrinha do procedimento especial que eu podia pedir pra aplicar aqui? excelência deixa eu depositar logo essa grana pra quê? pra poder estancar o juros de mora o juros de atraso agora se eu não depositar no prazo de 5 dias o juiz vai extinguir isso aqui sem resolução de mérito show de bola? beleza? ok e mais aqui um negocinho pra gente poder fechar eu quero falar isso aqui deixa eu voltar aqui isso o 328 e o 329 pra gente fechar olha o exemplo que eu vou dar pra vocês aqui devedor devedor vamos dizer que ele é um devedor de um carro ele tem que entregar um carro só tem um problema tem 3 credores credor 1 credor 2 credor 3 ou seja é o típico caso de obrigação indivisível porque vamos lá gente se é dinheiro e deve sei lá 15 mil 5 mil pra cada um concorda comigo? agora se ele deve um carro pra 3 pessoas é um carro só pros 3 tem como dar as rodas pra um volante pro outro e o vidro pro outro? não então é o devedor de uma obrigação indivisível leia comigo o 328 olha o que o 328 fala ele fala assim na obrigação indivisível com pluralidade de credores volta na obrigação indivisível com pluralidade de credores 1 aquele que não participou do processo aqui ó vamos dizer que o devedor entrou com a ação só contra esse aqui então ação porque ele falou assim bom vou entregar pro credor 1 e tô liberado sim se ele entregou o carro ele cumpriu a parte dele mas é o credor 1 fica com o carro só pra ele e fica por isso mesmo? leia comigo até o final 328 na obrigação indivisível com pluralidade de credores aquele que não participou do processo receberá sua parte deduzidas as despesas na proporção de seu crédito então vamos lá quem não participou aqui ó os que não participaram esses dois vamos botar aqui ó não participaram do processo e aí eles recebem sua parte recebem sua parte recebem sua parte deduzidas as despesas na proporção do seu crédito simples simples gente vamos considerar que o carro tem o valor de 30 mil então o credor 1 fica com o carro e tem que pagar 10 e 10 a isso daqui só que deduzindo o valor do processo custos do processo divide por 3 show de bola então mesmo não tendo participado sendo obrigação indivisível eles recebem a sua parte senão era muito fácil a gente armava uma tretinha ali do devedor com o credor ele ficava sozinho com o carro e prejudicava o credor 2 e o credor 3 tá bom e pra fechar é o 3 2 9 que diz o que o autor pode fazer até a citação e até o saneamento do processo então vamos lá autor poderá até a citação e até o saneamento do processo aí vamos lá o que que até a citação ele pode fazer ele pode auditar ou alterar ele pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir lembra da causa de pedir? fatos e fundamentos jurídicos e isso aqui ele pode fazer independente de consentimento do réu aqui gente então se o réu não foi citado ainda você já distribuiu a petição inicial quer fazer um aditamento ou alteração no pedido do causa de pedir? pode fazer e não interessa se o réu vai concordar ou não o que que acontece gente? qual é a lógica disso? se o réu não foi citado ainda e você faz o aditamento ele vai ser citado já com o aditamento ou com a alteração exemplo você tava pedindo 10 mil agora vai pedir 20 mil não tem problema é só agora citar o réu da alteração show de bola? tá mas o que é o saneamento do processo gente? lembra aqui daquela linha processual que eu já desenhei audiência de conciliação mediação aí depois vem a contestação aí depois algumas providências podem ser tomadas aqui e aí vem a questão do saneamento 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 é como o despacho do juiz que fala assim para tudo vamos analisar então pra onde que vai seguir a prova agora vamos produzir prova sobre esses pontos é a hora que o juiz arruma a casa vê se tem algum vício pra poder resolver e dá seguimento no processo iniciando a fase de produção de provas a fase instrutória instrução então aqui se na instrução o réu já foi citado citação foi aqui atrás né citação logo aqui no início citação é o ato pra poder integrar a relação processual tá e até o saneamento ele pode fazer alteração? aí vamos lá ele fala assim ó é o 329-2 até o saneamento pode aditar ou alterar o pedido a causa de pedir aí vamos lá aditar ou alterar pedido a causa de pedir mas aí fala o seguinte só que aqui com consentimento do réu aqui só se o réu consentir e aí fala assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste do réu no prazo mínimo de 15 dias facultado o requerimento de prova suplementar então ou seja se foi alterado depois da citação o réu já estava sem do processo fez uma alteração o réu terá 15 dias para se manifestar então quando esse aditar ou alterar aqui réu terá 15 dias para manifestar realterar 15 dias para manifestar beleza então deixa eu sair que você pegar o quadro todo e aí matamos aqui a questão da acumulação de pedidos não depende de conexão entre eles os requisitos se os procedimentos forem diferentes acumulo pelo procedimento comum mas não impede que eu aplique uma regra especial o exemplo que eu falei ali do depósito da consignação de pagamento para poder fazer o que estancar os juros de mora no caso de vários credores obrigação indivisível se o devedor entregar para um e os que não participaram do processo ficam no prejuízo não recebem sua parte por exemplo se o veículo vale 30 mil cada um recebe 10 deduzidas as despesas também do processo possibilidade do autor aditar ou alterar pedido ou causa de pedir depende se é até a citação ou até o saneamento após o saneamento não pode né gente após o saneamento não pode até a citação pode de maneira livre porque é só depois citar o réu já do aditamento ou da alteração já até o saneamento agora só se o réu consentir e é claro mesmo que ele consinta ele terá o prazo de 15 dias para se manifestar beleza queridos ficamos por aqui até nosso próximo encontro beijo beijo tchau